Olá, amigos do Luiz Eduardo Magalhães. Eu sou Fábio Lauk, resido em Luiz Eduardo Magalhães há 34 anos e venho por intermédio deste vídeo pedir um voto de confiança a um grande amigo meu, Márcio Rogério de Souza, que está se colocando como candidato a deputado federal para representar a região oeste da Bahia, a Bahia e o nosso Brasil dentro da Câmara dos Deputados Federais. Este eu conheço, neste eu confio, neste eu acredito. Homem de família, empresário de sucesso, um homem do bem. Peço a todos vocês, olhem com carinho, analisem e terão a total certeza que Márcio Rogério de Souza, 2558, é o voto certo. Um abraço a todos. Deputado federal, é doutor Márcio. Avança, minha Bahia!